Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de Dubai e suas riquezas, mas antes não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. A junção de sete pequenos emirados, Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Hazal, Cayman, Sharjah, 1 Al-Khavain, forma a nação denominada Emirados Árabes Unidos. Com aproximadamente 4,6 milhões de habitantes, os emirados recebem um grande fluxo de migrantes, sendo que 75% da população são oriundas de outros países. A maioria dos habitantes reside em áreas urbanas, 78%. Com cerca de 1,3 milhão de habitantes, Dubai é o emirado mais populoso. A economia local baseia-se na produção e exportação de petróleo. Somente o Emirado de Dubai não tem no petróleo a principal fonte de receitas, responsável por apenas 7% da renda. Sua economia é impulsionada pela movimentação financeira das empresas transnacionais, além da zona franca Jebel Ali. O país possui elevado índice de desenvolvimento humano, IDH 0,815. A taxa de mortalidade infantil é de 9 óbitos a cada mil nascidos vivos, o índice de analfabetismo é de 10% e os serviços de saneamento ambiental são destinados à maioria das residências. O território dos Emirados Árabes Unidos está situado ao norte da linha do Equador, portanto, o país pertence ao hemisfério setentrional. Também está localizado a leste do meridiano de Greenwich, integrando o hemisfério oriental. Valeu pessoal até o próximo vídeo, e não se esqueça de curtir e se inscrever.